Gosto desse jeito discreto e especial Por trás desses óculos que coisa mais sensual Arde executiva, às vezes formal Beleza com um toque sexo intelectual Seus óculos combinam até com seu cabelo Eu sinceramente gosto de qualquer modelo Na verdade em você tudo fica bem Mas o charme desses óculos quem usa é que tem Não tire esses óculos Use a pulse dos óculos Não tire esses óculos Use a pulse dos óculos Olhares provocantes, às vezes inocentes Me dizem tantas coisas por detrás dessas lentes Eu olho pra você, meu pensamento voa Mas pode acreditar, eu só penso coisa boa Olhar você de perto, eu gosto muito mais Com ou sem maquiagem, pra mim tanto faz Eu gosto desse peito todo cheio de batom Você nem tira os óculos E eu acho tão bom Não tire esses óculos Use a pulse dos óculos Não tire esses óculos Use a pulse dos óculos Eu amo você E vou às alturas Minha grande paixão Minha doce loucura A gente se olha Em certos momentos Você até parece Que lê meus pensamentos Que coisa bonita A gente se abraça Se esquece de tudo E o tempo se passa Você com seus óculos Que charme que tem Me enlouquece quando usa E quando tira também Me enlouquece quando usa Quadrados ou redondos Enfeitados, normais Pequenos ou grandes Extravagantes demais Discretos, coloridos Pra mim tanto faz Amor está na cara Eu te amo demais Não tire esses óculos Use a pulse dos óculos Não tire esses óculos Use a pulse dos óculos Não tire esses óculos Use a pulse dos óculos Não tire esses óculos Use a pulse dos óculos Não tire esses óculos Use a pulse dos óculos